Música Eu escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Eu te procuro em você, por tantos lugares buscou, mas nunca entendeu que eu sei, triste e liberto de você. Música Eu te escolhi, quero te conquistar, te mostrar, um verdadeiro amigo, se você parar eu viro a minha voz. Te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você, provei o meu amor. Eu te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Música Te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei. Música 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 Música